Pois é, ainda sobre política, o partido que mais cresceu nas últimas eleições em todo o país se reuniu para saudar os novos eleitos em jantar de fim de ano. No cardápio, futuras alianças e novas apostas para 2026. Vamos ver. Primeiro, uma confraternização do partido, do PSD, um partido que sai de uma eleição municipal vitorioso, um partido que lançou 1.800 candidatos a prefeitos e elegeu 900, um aproveitamento de 52%, um partido que tem feito a diferença no país porque é um partido que busca o entendimento, busca o diálogo, é um partido de centro, um partido que o Brasil precisa. Da mesma forma que a nossa cidade, Brasília, foi construída quando o PSD estava na presidência através do presidente Juscelino, hoje o Brasil precisa de novas lideranças do PSD. E esse crescimento do partido mostra que a sociedade brasileira, e a população brasileira, está querendo um caminho. Um caminho de um entendimento, sem extremismos, um caminho do diálogo. E espero que no futuro tenhamos candidatos a presidente, porque todo partido da estrutura do PSD merece ter um candidato a presidente da República. Brasília é o centro, o centro da política, o centro das discussões mais importantes que definem o futuro do país. E é evidente que o PSD de Brasília, sendo comandado pelo Paulo Otávio, nos enche de confiança. É um partido que está sendo reformulado sob o comando do Paulo Otávio e que, inquestionavelmente, tem um papel muito importante dentro do nosso PSD. Nós estamos muito felizes que o PSD teve nessas eleições um resultado muito especial, muito expressivo. Brasília não teve eleições, não é? Mas eu tenho uma confiança muito grande que daqui a dois anos, o Brasil inteiro, em cada estado, vai apresentar um resultado também muito expressivo. E Brasília estará dentro desses mais expressivos resultados. A gente está reunido aqui, a bancada do PSD. A gente teve uma vitória muito expressiva nas eleições para prefeituras municipais. E agora estamos todos juntos em um momento de comemoração. A gente sabe das dificuldades. A gente está realmente muito contente com o resultado. E agora também começam as conversas para as eleições de 2026, que também vai ser outra grande epopeia. O nosso partido vai ter que escolher quem vai ser nosso grande representante a nível nacional, se a gente vai lançar ou não o presidente da República.